Curiosidades O.A. No quarto vídeo de Curiosidades O.A. Descobriremos outra característica do nosso brinquedo. Vamos falar sobre a aparência de O.A. Nosso brinquedo é todo pensado para que todos possam respeitar as diferenças. Vivemos em uma sociedade onde padrões de beleza ditam o que é ou não é bonito. Mas O.A. rompe com esses padrões pré-determinados. Com seu rosto assimétrico e suas diferenças bem peculiares, O.A. nos convida a todo instante a conviver com o diferente. Você gostou dessa curiosidade? Fique ligado aqui no canal O.A. para conhecer outras curiosidades do nosso brinquedo. Tchau!